Leva dois pra lá A conversa vai, a conversa vem A canção nos leva, já nem sei Eu não sei dançar, mas agora aprendo Eu nem faço esforço pra seguir de perto É você que abraça o meu passo torto Vai no tempo certo, vai Você quer dançar, eu só quero estar Assim bem pertinho de você Antes de dançar sem querer aprimbo Eu não faço ideia, não faço charme Não faço caso a ti, Deus O meu coração é quem me acelera Eu não faço esforço pra seguir de perto É você que abraça o meu passo torto É atrevimento que dispara o pulso Aprimora os passos, aproxima o dor E quando acabar eu não vou saber Não quero aprender, não quero aprender Não quero aprender, deixar de voar E quando acabar eu não vou poder Não quero aprender, deixar de voar 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 E quando acabar eu não vou poder Não quero aprender, deixar de voar Você quer dançar, eu só quero estar Assim bem pertinho de você Antes de dançar sem querer Aprendo a voar Eu não faço ideia, não faço charme Não faço caso a timidez O meu coração é quem me acelera Aprendo a voar Obrigado.